Um investidor aplicou R$ 1.000 em um fundo de investimento que rende 10% ao mês e tem um período de carência de um ano. Se o recurso for sacado antes do término da carência, os juros serão calculados conforme os juros simples. Após o período de carência, juros compostos. Em hipótese alguma, há incidência de impostos ou taxas. Após 15 dias da data da aplicação, o investidor precisou sacar o dinheiro. Vamos lá. Pelos critérios do fundo de investimento, exatamente após os 15 dias, o investidor recebeu um montante de R$ 1.150,00, considerando o mês comercial. Então, vamos lá. Como ele sacou após 15 dias, vai ser cobrado juros simples. Vai ser cobrado juros simples. Carência de um ano. Se for antes de um ano, juros simples. Técnica R. Para calcular os juros simples, tem que aplicar a fórmula. Tem que aplicar a fórmula. Qual é a formulazinha dos juros simples? CIT sobre 100. Então, aplicando aqui a fórmula, teríamos o seguinte. Juros é igual ao capital, R$ 1.000,00, vezes a taxa, que é R$ 10,00, vezes o tempo. 15 dias. 15 dias é 15 trinta avos do mês. Ou seja, é a metade do mês. 1 sobre 2. Isso divididos por 100. Ah, Marcão, por que você converteu? Porque a taxa e o tempo devem estar sempre na mesma unidade. Se o tempo está ao mês, se a taxa está ao mês, o tempo não pode estar em dias. Legal? É o princípio básico da matemática financeira. Agora, aqui, eu vou começar a passar o facão. Pou, pou. Que vai dar 5. Organizando ali a bagunça, vai ficar juros é igual a 5.000, divididos por 100. Isso daí vai dar 50. Tchuk, 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 tchuk. Vai dar 50. Então, o montante é o capital mais os juros. 1.000 mais 50. Vai dar 1.000. Vai dar 1.050. Somebody love. Olhando ali o item, né? Ele falou 1.150, então o item estaria o quê? Errado! Matricule-se agora mesmo no nosso curso. Porque aqui você vai encontrar a caixa preta do método, que é o método que vai te aprovar. Por quê? Aqui a gente vai do básico ao avançado. Olha o que você vai levar no nosso curso. Você vai levar um curso de matemática básica. Você vai levar um curso completo da Pedro Brás. Você vai levar um curso completo de financeira. E a novidade, né? Você vai levar também um curso de língua portuguesa. E claro, né? Você não está sozinho. Você ainda vai ter acesso ao nosso suporte, tira a dúvida do aluno. E você ainda vai levar três bonos exclusivos. Você vai levar um curso de exercícios focado do CESP, de matemática. Um curso de exercícios focado no CESP, de língua portuguesa. E um cronograma de estudos. Marcão! 100 lero lero. Quanto é que custa tudo isso? Deixa até eu sair aqui da frente. Quanto é que custa tudo isso? Então é quantia de padaria. Se você somar todos os valores, seu curso vai sair por 2.056 reais. Mas hoje, você está levando tudo isso, não por 2.056, mas sim por apenas 12 de 40,98 ou 397 no PIX. Legal? Agora é com você. Concursão, mais um concurso, né? Mais um edital aí na rua. E você não pode perder essa oportunidade. Aprovamos vários alunos e você pode aprender todas essas técnicas, sim. Só depende de você. Pô, Marcão, será que eu consigo? Consegue. Primeiro ponto é acreditar que é possível, sim, aprender matemática para passar. E você vai ver que o nosso método é diferente. Legal? Então, galera, valeu. Muito obrigado aí pela presença de todos. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente aqui na descrição do vídeo. Aqui tem todas as informações que você precisa. E vamos juntos, porque o seu sonho é o nosso sonho. Então, tamo junto. Um abraço. E até a próxima. Valeu, galera. Tamo junto.